Então, e agora no canal Manelstar, uma novidade para os meus amigos que nos seguem desde há anos no canal Manelstar. Temos aqui um duo que se chamam... The Warriors. E que propõem, então, cantar alguns temas para nós. Qual é o estilo de música que vão cantar para nós? Hipop, Rap. Pop e Rap. Tu és o... Chacal. E tu? Sou daquilo. Uau! Grande nice! Então, os meus amigos já estão apresentados. Depois, aqui no canal Manelstar, teremos mais novidades acerca deste grupo que promete chegar longe, como esta vista que chega ao Montijo, por exemplo. Então, até já!